Olho em volta E vejo mil tristezas e desilusões Carência de amor nos corações O ódio impera nas faces da terra Vejo a fome em toda parte guerras Céu final O homem até parece irracional No pecado com prazer sem terra Porém a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que essas coisas iam se cumprir Para o seu povo não se assustar Isso seria A prova da chegada do final Do final E isto nos alerta que afinal Jesus está bem perto de voltar Tanta gente Que já não faz um gesto De carinho Ao invés de rosas Espalham espinhos Contando a semente Da discórdia Já não sabe O que significa Verbo amar O verbo que conhecem É odiar Não tenha paz E nem misericórdia Porém Porém a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que essas coisas Que essas coisas iam se cumprir Para o seu povo não se assustar Isso seria A prova da chegada do final Do final E isto nos alerta que afinal Jesus está bem perto Jesus está bem perto de voltar Jesus está bem perto de voltar Jesus está bem perto de voltar Jesus está bem perto de voltar